Galera, aqui quem fala é o Natal e os galerinhas do Lezão, pra vocês mais um vídeo de vlog. E galera, hoje eu estou na minha avó aqui, ó. Eu estou em casa, eu estou no tete aí, ó. Estou no tete, galera. Estou na minha avó e a gente vai comer esses seis anos que eu estou esperando no canal. E, olha aqui, mas a flor.